Música Música Ele vem buscar, mas agora só vamos fazer a luz Jesus, o Messias é guardado Ele vem buscar, Jesus vai fazer seu lugar, nossa palavra E pegue Jesus nos céus a aparecer Todos os joelhos se tornam E toda língua se tornam Ele vai saber Ele vem buscar, Jesus vai fazer seu lugar Ele vem buscar, de olhos, que vai acontecer Todos os joelhos se tornam E o Messias é guardado Ele vem buscar, de olhos, que vai acontecer Os joelhos se tornam E o Messias é guardado Ele vem buscar, Jesus vai fazer seu lugar E não fez que adivinhar o que acontecerá Teovolos do Senhor Teovolos do Senhor Desenforado entre nós Amém.